Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos trazer atualizações sobre o caso aí do Regis Danese. Regis Danese, nessa última quarta-feira, dia 30 de agosto, terminou se envolvendo aí em um acidente de carro, onde o carro dele colidiu aí de frente com uma carreta, tá? O carro de Regis Danese ficou totalmente destruído aí, ó. Segundo o médico que atendeu o Regis Danese, se o carro dele fosse um carro baixo ou um carro menor, já era. Ia todo mundo pro saco. Mas como eu acredito que aí tenha mão de Deus, que na verdade aí é um milagre, tá? Com acidentes aí que acontecem menores, já acaba com a família toda. Imagina esse daí do Regis Danese, que com certeza ele estava sentando a mamona pra poder chegar logo no show. E alguns canais aqui no YouTube trouxeram algumas atualizações, e eu quero ver essas atualizações aqui junto com você. Segundo o boletim médico aí, ele teve algumas perfurações aí na região do abdômen, né? O estômago, o intestino, essas coisas assim. E vamos saber dessas notícias juntos aqui. Dito isso, vamos para o vídeo. O cantor Regis Danese, que sofreu um grave acidente a caminho de Ceres, Goiás, volta a público antes de entrar na sala de cirurgia. Acabei de chegar aqui na Goiânia, vou ter que passar por uma cirurgia de urgência. Aconteceu uma perfuração, o médico não sabe se é estômago, intestino delgado. Orem por mim, e eu quero agradecer a todos vocês que estão orando pela minha vida, você que tem que ser preocupado comigo. A equipe médica maravilhosa lá do hospital do Jaraguá, corpo de bombeiros, SAMU, que fez os primeiros soportos. Mas ainda tem uma etapa a se cumprir, que é essa cirurgia. Orem para que não seja a mão dos médicos, mas que seja a mão de Deus através dos médicos. Eu estou abaixo de morfina, porque a dor estava insuportável. Estou um pouco com dificuldade de falar, mas o Senhor que começou a abóbora na minha vida, Ele é fiel para cumprir. E quando Deus fala para Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Eu deixo essa palavra para mim e para você. É, eu não posso deixar de expor que é minha opinião e nem o que eu penso a respeito aí do caso, né? Mas é estranho você ver os médicos deixarem a pessoa que está ali acidentada, ainda mais da maneira que ele se acidentou, ficar com o celular gravando o vídeo. É difícil, tá? Você que tem me abençoado, você que tem orado por mim, que Deus retribua cem vezes mais na sua vida e na vida da sua família. Tudo que você tem desejado de bom para mim, que Deus retribua cem vezes mais. Obrigado minha família, Deus, todo mundo que está orando. Eu não consigo porque eu quebrei o braço, vou ter que operar. Quebrei três costelas, perfurou aqui, não sei se é intestino, mas estou vivo. Ainda tem uma etapa, vou entrar para a sala de cirurgia agora. O médico falou, não tem como esperar, é urgente. Foi muito grave, gente. Perca total do carro, da caminhonete. Até o médico falou, se fosse um carro menor, você não estaria aqui. Mas eu estou aqui porque Deus ainda tem um plano para se cumprir na minha vida. Orem por mim, vou entrar na sala de cirurgia agora. Seu filho... Com toda certeza, ó, com toda certeza, foi a mão de Deus aí. Foi a mão de Deus. E o filho de Regis Danese também, eu não sabia que ele tinha um filho, mas ele tem um filho. O filho dele também trouxe atualizações a respeito do pai. Bruno Danese, nesta manhã, vem a público e fala que a cirurgia foi um sucesso. Ele escreve, mais um testemunho para a sua vida paisão. Em breve estará 100%, contando para o mundo todo, esse milagre de viver novamente. Ontem, às três e meia, recebi um áudio do Daniel, o irmão dele, que realizou uma cirurgia com sucesso. Teve uma perfuração no intestino, quebrou três costelas, quebrou o braço e alguns cortes pelo corpo. Agora está em recuperação e repouso. Mais novidades vou atualizando a vocês. Obrigado a todos pelo carinho, força e orações. Continuem orando. Passando aqui para atualizar vocês, recebi um áudio de 3h20 da manhã, mais ou menos. Já tinham feito cirurgia já, que deu tudo certo, correu tudo bem. E aí agora ele já estava só em repouso e observação, né? Mas graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. E é isso aí. Obrigado aí demais pelo carinho, pelas orações, pelas boas vibrações, por todo apoio. Vamos que vamos. Foi um susto, né? Mas vai ser mais um testemunho, mais uma vitória na vida do meu pai. Obrigado aí a todo mundo aí, turma. Galera, geral, obrigado. Só agradeço mesmo. A filha de Reddianese também gravou um vídeo aí falando acerca do assunto aí, de todas essas coisas que aconteceu com o pai. Vamos assistir aqui. Deus, essa madrugada meu pai realizou a cirurgia. Ele está na UTI agora, mas eu ainda não consegui falar com ele. Porque na UTI a gente não pode entrar, mas a gente vai tentar ver ele mais tarde. Não estou conseguindo dar entrevistas, muitas imprensas, sabe? Eu queria até pedir perdão, mas acho que é um momento muito delicado e eu realmente não consigo. E também todas as informações que as pessoas estiverem postando. Tenho certeza de que veio sobre mim, sobre minha mãe, sobre meu tio ou sobre o meu pai. Mas não vão lendo qualquer notícia, qualquer coisa que as pessoas vão falando. E continuem orando, por favor. Muito obrigada pelas orações. Que Deus abençoe. Então, família, o vídeo é esse. Estou passando aqui só para deixar vocês aí a par das coisas que têm acontecido. E assim que tiver mais notícias, eu volto aqui para falar com vocês, tá bom? Família, mais de 80% das pessoas que passam aqui pelo canal Papo com o Oliver não é inscrito no canal. Então já quero fazer o pedido aqui. Por favor, se inscreve no canal. Assim você está ajudando o canal a crescer mais, tá bom? Muito obrigado. Eu sou o Davi Oliver. Esse é o canal Papo com o Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação. Deixa like. Deixa comentário. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho